Ei, 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 da palma na mão, fique ligadinho que vão voltar já já logo depois dos nossos comerciais ao vivo E hoje tem pleito e camargo aqui no nosso palco Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você pude? Ei, 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 assim não posso Continuar Você encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Segura Seu Duas camisas É alguém Chegar por curio Uma eu darei Quero ouvir Um mais So É alguém